Fazer o que nós fomos cantar lá, louvar lá no Estarabaiano Onde nós ficamos nove dias louvando o nome de Jesus Glória a Deus E ali Deus batizou com o Espírito Santo Aleluia Aleluia e curou o sudo Aonde Deus está presente, o milagre pode acontecer É verdade, aleluia Louvado é Deus Todo-Poderoso Seja assim, palavra de Deus Seja assim Pra saber de Deus Mas tá lendo a Bíblia E ela traz mensagem de um poderoso A história viva Ele sempre faz Milagres incríveis A especialidade dele é fazer coisas impossíveis Ele não deixou Ele anda as mãos Ele mandou fogo e respondeu sua oração E desafiou os homens de Palau E mostrou que Deus é sua mente e ele não tem igual Operando Deus que impedirá E falando Deus que não ouvirá Ele manda fogo pra lá que Deus se consome ao par E se Deus quiser operar aqui Talvez existirão em Marim Ele possa ter gigante e se levantar Ele faz caer Aleluia 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 Ele é Deus Eu gosto de lei Em segundo rei Saber três Quando o nosso Deus deu pra Ezequia de uma vez Tris anos mais Pra ele viver Você é Deus quem faz o dia a hora de um homem morrer Quando Daniel Foi lançada a cova Deus mostrou a prova Ele domina os animais Que nem um leão Se atendiu mexer Quando Deus sofreu na terra Animal tem que obedecer Operando Deus que impedirá E falando Deus que não ouvirá Ele manda fogo pra lá que Deus se consome ao par E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Mas se a gente já tem isso Ele vai cair Aleluia 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 Nossa No nome de Jesus Nosso Deus é o último A melhor que veio E se eu vou contar o que ele já fez O que é o ano inteiro O importante é Eu estou sentindo Aleluia Que o nosso Deus já está Nosso meio Já está agindo Paralisco anda E o cego vê E onde ele passa A gente sente o seu poder E de alegria A igreja chora E quem é fiel Com os olhos da fé É a sua glória Operando Deus que impedirá E falando Deus que não ouvirá Ele manda fogo pra lá que Deus se consome ao lar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Mas até gigante se levantar Ele vai cair Mas até gigante se levantar Ele vai cair E ele vai cair E ele vai cair E ele vai cair